Olá, tudo bem? Bora se atualizar sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos? Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Grupo Resumo da Semana. A procura por viagens aos Estados Unidos dobrou nos últimos dois meses, apesar das restrições. Entre os destinos mais procurados pelos turistas brasileiros estão Nova York, Orlando e Miami, todos com partida do México, já que voos vindo diretamente do Brasil ainda não são permitidos. Nos Estados Unidos, 46,7% da população já está vacinada contra a Covid-19. Em relação aos americanos com mais de 65 anos, quase 80% já receberam a vacina. Os números foram divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A meta do presidente Joe Biden é imunizar pelo menos 70% da população ainda este mês. O Noroeste dos Estados Unidos registrou uma onda de calor recorde essa semana. Portland e Seattle, por exemplo, duas cidades conhecidas pelo clima frio e úmido, registraram 46 e 41 graus Celsius, respectivamente. Desde 1940, quando começaram os registros de temperatura, não se via um calor tão forte assim por lá. Um prédio em construção em Washington, capital dos Estados Unidos, desabou nesta quinta-feira, dia 1º de julho. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas, mas acredita-se que as fortes rajadas de vento, que chegavam a quase 100 km por hora, tenham afetado a estrutura do edifício. Quatro pessoas foram resgatadas com ferimentos leves. Pela primeira vez na história, uma mulher trans irá concorrer ao Miss Estados Unidos. O concurso de beleza, que acontecerá em novembro desse ano, garantirá à vencedora uma vaga no Miss Universo. A jovem de origem filipina é estilista e irá representar o estado de Nevada. Bom, gente, com essa notícia eu encerro o nosso boletim. Um ótimo restinho de semana pra vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!